A última pesquisa Datatempo mostra que o deputado federal Aécio Neves, do PSDB, lidera com folga a corrida eleitoral para o Senado neste momento. Há menos de quatro meses para a eleição, no entanto, os votos para senador ainda não estão consolidados. Na pesquisa estimulada, onde uma lista de nomes é apresentada aos entrevistados, Aécio tem 24,8% dos votos. Em segundo lugar, vem o deputado estadual Cleitinho Azevedo, com 11,6%. Quatro candidatos estão tecnicamente empatados em terceiro lugar por causa da margem de erro da pesquisa, de 2,19 pontos percentuais. Sará Azevedo tem 5,7%. O deputado federal Marcelo Álvaro Antônio, 4,8% das intenções de voto. O atual senador Alexandre Silveira, que disputa a reeleição, tem 4,2%. O deputado federal Marcelo Aro fecha a lista com 1,8%. Brancos e nulos são 27,3%. E 20% dos entrevistados não souberam ou não responderam. No cálculo dos votos válidos, onde são excluídos os brancos, nulos e quem não soube responder, Aécio Neves tem 47% das intenções de voto. Cleitinho Azevedo chega a 21,9%. A pesquisa data-tempo também mediu a votação espontânea para o Senado. Neste caso, os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados. Assim, eles têm de dizer de memória em quem votarão. Por isso, a pesquisa espontânea é útil para medir a consolidação dos votos de cada candidato. 1,5% dos eleitores citaram Cleitinho Azevedo. Aécio Neves foi lembrado por 1,3%. Reginaldo Lopes, mencionado por 0,9% dos entrevistados. E o senador Carlos Viana, por 0,7%. Eles, no entanto, não serão candidatos ao Senado. O senador Alexandre Silveira tem 0,5%. Rodrigo Pacheco, Antônio Anastasia e o candidato do PT também foram mencionados. Porém, os dois primeiros não disputarão as eleições e o PT não lançará candidato ao Senado. Os vereadores de Belo Horizonte, Duda Salaber e Nicolas Ferreira, foram citados por 0,3% e 0,2% dos eleitores, respectivamente. Outros nomes somaram 1,4%. 13,9% dos entrevistados responderam que votarão em branco, nulo ou em ninguém. A pesquisa Datatempo foi contratada pela Sempre Editora. Os dados foram coletados de 27 de maio a 1º de junho de 2022. Foram realizadas 2 mil entrevistas domiciliares. A margem de erro é de 2,19 pontos percentuais. O intervalo de confiança, de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR00448-2022 e no Tribunal Regional Eleitoral com o número MG05705-2022. Leo. Sé Austin. Saúde. 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 Saúde.